Livro Pense e Enriqueça para Mulheres Se você gosta de assuntos de autoconhecimento e meditação, siga o canal, deixe seu like, envie para algum amigo que faça sentido. Seja muito bem-vindo e uma excelente leitura. Prefácio Cherry Hill Goque Neta de Napoleon Hill A filosofia de meu avô, Napoleon Hill, permeia tudo o que eu faço como mulher, esposa e mãe. Estou encantada por Sharon Letter ter trazido a público Pense e Enriqueça para Mulheres, um livro que pode ajudar todas as mulheres a atingir o sucesso em qualquer coisa a que aspirem. Havia livros de Napoleon Hill espalhados por nossa casa muito antes de eu ir para a faculdade. Formei-me em farmácia e química e me tornei uma farmacêutica registrada. Em poucos anos me vi muito ocupada com quatro filhos. Decidi que criar meus meninos seria minha profissão principal. Nos 20 anos seguintes, adaptei os princípios do sucesso de Napoleon Hill para ter um auxílio na formação do caráter de meus filhos e ao mesmo tempo dar a eles as ferramentas necessárias para serem bem-sucedidos na vida, inclusive estabelecendo metas para que eles nunca ficassem sem um objetivo. Meus filhos reagiram bem a essa abordagem e todos foram bem-sucedidos. Três deles são médicos e o outro é um funcionário de primeiro escalão numa empresa. Uma vez meu irmão James Blair Hill me disse que achava que o livro era uma chave para tudo. Segurança financeira, relacionamentos pessoais e felicidade. E que poderia ser usado para se obter qualquer coisa de valor. A família Hill fez bom uso do legado de Napoleon Hill. Eu sei que toda mulher que ler pense em riqueza para mulheres vai obter insights que ajudará em muitos aspectos da vida de uma mulher, seja dentro, seja fora de casa. Apresentação Nós mulheres do século XXI, assim como as navegantes do século XV, temos o novo mundo a nossos pés, a ser conquistado. Como eles, na época, muitas de nós têm o mesmo medo do desconhecido e a certeza de que cada atitude tomada mudará o rumo de nossas vidas e de milhares de vidas ao nosso redor. Em 1937, o psicólogo William Marston parecia prever tudo o que estamos vivenciando hoje. Marston foi o criador da Mulher Maravilha e da Teoria Disque e asseverou que dali a 100 anos as mulheres estabeleceriam o matriarcado. O pesquisador não previu meramente a igualdade entre os gêneros. Ele acreditava que as mulheres se tornariam um gênero dominante em detrimento dos homens. Para ele, chegará o dia em que as mulheres dominarão o mundo. Após 86 anos, em 2013, Ahren Buffett afirmou que nós mulheres representamos o futuro dos negócios de sucesso no mundo. Conquistar a prosperidade e sucesso em cada sonho ou meta que desejarmos ser essencialmente próspera e ter essa prosperidade em todas as áreas de vida é a chave da essência da qual este livro, Pense em Enriqueça para Mulheres, está recheado. Você deve se perguntar, como farei para fazer minha parte nessa história e ajudar outras mulheres nessa conquista pelo nosso lugar ao sol? Afinal, estamos quase no ano de 2020 e já bem próximas do que Marston previu, sabendo que a multiplicidade feminina agrega sua beleza, sensibilidade, empatia, força, inteligência emocional, inteligência relacional, inteligência espiritual, bem aguçadas, somadas à determinação, persistência e intuição. Temperos que têm nos conduzido ao sucesso e prosperidade nas mais diversas áreas. Trabalho com comportamento e desenvolvimento humano há mais de 12 anos e, quando assumi minha missão de alma, resolvi focar nas mulheres, em ajudar as mulheres a prosperarem em todas as áreas da vida. Nesse momento, fui procurar saber se existiam outras mulheres no mundo fazendo esse tipo de trabalho. Conheci algumas excelentes referências masculinas que falam para ambos os gêneros, como o mestre Napoleão Hill, e assim cheguei ao belíssimo trabalho da Sharon Lester. Quanto mais eu me aprofundava no legado daquela belíssima mulher, mais certeza eu tinha de estar no caminho certo da mentora que tinha conquistado, mesmo sem ela tomasse conhecimento. Lembrei-me que há alguns anos, certo dia, após sair de uma palestra em um grande evento, alguns coaches me abordaram e falaram que minha história de vida se assemelhava àquela contida no livro Pai Rico e Pai Pobre. Era como se eu fosse uma versão feminina dele. Ali me deu um estalo, pois como coach há mais de 10 anos anteriormente, eu brincava que seria o Tony Robbins de saia. Mas naquele momento eu estava com um novo posicionamento de especialista em prosperidade para mulheres. E lembrando Sharon como coautora de uma série de títulos naquela fundação, eu disse, serei como a Sharon, não precisaria mais imaginar o Napoleão Hill de saia como figura arquetípica. Risos. Saber que temos alguém do nosso sexo para nos inspirar é fabuloso, um sinal do avanço que estamos tendo em várias áreas, um sinal de que mais e mais mulheres estão vivendo o segredo contido neste livro, e compreendendo a importância que é para o mundo, cada uma de nós, viver do nosso propósito da missão de alma. Por isso, precisamos celebrar e agradecer a cada mulher que mudou a história, sendo quem ela nasceu para ser. Sharon Lester é uma dessas mulheres divinas e por isso realmente próspera, que vive e respira sua missão a cada segundo. Nesta obra, ela nos representeia com uma pepita de seu legado, o Pense em Riqueza para Mulheres, que é recheado de relatos de mulheres de sucesso que marcaram o mundo. Dentre os diversos relatos, enfatizo aqui uma reflexão que a querida Oprah nos traz neste livro e que carrega pela vida. Fracasso é apenas a vida tentando nos mover em outra direção. A chave é aprender a partir de cada erro, porque cada experiência e encontro em especial seus erros são o que ensinam e forçam a ser mais do que você é. E então descobrir qual é o próximo movimento certo. É a chave para a vida, é o desenvolver um GPS moral e emocional interno que possa lhe dizer qual caminho seguir. Pare de perder tempo. A chave para seus problemas pode estar bem à sua frente, sem ao menos você perceber. Certamente, ao ler este livro, você terá as respostas que busca para transformar sua realidade e viver a vida abundante que merece. Sabemos que ainda há muito o que avançar na conquista por vencer a barreira invisível da discriminação de gênero. Podemos ter a certeza do nosso potencial, ter uma conta bancária recheada e até estar trabalhando naquilo que amamos. Mas não podemos negar que se não formos as donas do nosso negócio e tivermos que enfrentar o sistema, teremos que trabalhar muito mais que os homens para obter o mesmo reconhecimento. Se você vem do meio organizacional, saberá muito bem do que estou falando. Eu mesma vivi na pele essa barreira invisível e velada na empresa familiar da qual hoje, após o falecimento da minha mãe, me tornei acionista. Parte disso me impulsionou a criar minha própria empresa e deixar a minha mensagem o meu legado. Para isso, precisei colocar em prática tudo que Sharon nos apresenta. Eu já tinha a certeza de amar intensamente aquilo que faço e a certeza de que meu propósito é inabalável. Só que naquele momento precisei ter clareza do meu desejo ardente. Era isso que faltava. Assim, alinhei esse desejo à certeza do imenso valor que eu entrego para o mundo e que estou disposta a continuar entregando cada vez mais e melhor. Pois assim me sinto merecedora da realização daquele desejo. Também ativei a minha fé inabalável e o poder de autossugestão. Afinal, diariamente teremos desafios. Mesmo alinhadas ao fluxo da prosperidade, eles continuam a vir. E apenas com nossa fé é que nos manteremos firmes e fiéis à nossa meta de prosperar, de forma essencial. Ao utilizar a intuição somada ao poder da minha mente subconsciente e me conectar com o poder da mente superior, tudo ganhou forma e continuei a colocar foco planejamento, mantendo a persistência nos momentos difíceis, para afastar os fantasmas do medo quando cada um deles surgiu na minha vida. Saiba que prosperar é a nossa herança divina e nosso destino, pois aqui compreendemos que o verdadeiro despertar espiritual se dá com a prosperidade em abundância. Se não estamos prosperando, há algo na nossa espiritualidade que está falhando, ou seja, se não estamos prosperando, não somos tão espiritualizadas como pensamos, por ter travas inconscientes ocultas. Aqui mora o nosso desafio diário, ser quem nascemos para ser e não quem esperam que sejamos, não o que dá para ser. Nessa aventura que a chamamos de vida, há capítulos diários que escrevemos e que para nós mulheres são profundos e também podem ser divertidos. Embora as regras sejam as mesmas para homens e mulheres, nós mulheres temos um jeitinho todo especial de vivenciá-las e quebrá-las quando necessário. Nós mulheres já estamos fazendo essa revolução silenciosa que vem gerando impacto na economia mundial. Por isso, permita-se sonhar e realizar, pois como dizia Einstein, somos feitas da mesma matéria dos sonhos. Agora, por favor, sonhe alto, porque sonhar pequeno e sonhar grande dá o mesmo trabalho. Afinal, você não nasceu para viver um roteiro engessado, nasceu para viver um que seja digno de Oscar. Nesta obra, Sharon Lester, com maestria, dará os passos para você materializar essa vida. Ótima leitura e que a prosperidade seja abundante em sua vida. Beijos no seu coração. Sharon Lester é autora, palestrante internacional, contadora pública certificada CPA, CGMA, filantropa e fundadora, CEO da Pay Your Family First. Lester foi coautora do best-seller internacional Pai Rico pra Pobre, bem como de 14 outros livros da série Pai Rico e lançou dois best-sellers em cooperação com a Fundação Napoleão Rio. Atua nos Conselhos Nacionais da Organização de Mulheres Presidentes Shieldship and Power e é membro do conselho consultivo da Enterprise Homen. Introdução E então, por que escrever Pense em Riqueza para Mulheres? As regras do sucesso são as mesmas para todos, porque mexer com o brilhantismo do livro original de Napoleão Rio, Pense em Riqueza, por que escrever algo especial apenas para as mulheres? Essas perguntas e muitas outras com certeza devem ser feitas. De fato, durante a maior parte de minha carreira, tive essa mesma sensação. Lhe Pense em Riqueza pela primeira vez aos 19 anos de idade. Lhe muitas vezes durante minha carreira. Isso teve um enorme impacto positivo em minha vida. Meus pais me ensinaram que eu poderia ser ou fazer qualquer coisa que quisesse, contando que, contanto que trabalhasse duro e focado em minhas metas. Eles trabalharam arduamente a vida inteira e foram exemplos fabulosos. Apenas quando comecei minha carreira totalmente sozinha em uma cidade diferente, a realidade começou a se definir. Era o final dos anos 1970 e eu era uma das poucas mulheres no meu campo. Aprendi depressa que eu, decididamente, teria que trabalhar mais duro que meus colegas homens se quisesse chegar à frente. Foi o que eu fiz. A evidência é clara, assim como a mensagem. Quando as mulheres têm melhor resultado, a economia tem melhor resultado. Ninguém disse que seria fácil e não foi. Ninguém disse que seria um trajeto suave e não tem sido. Mas a resiliência e as lições que aprendi por encarar e sobreviver a tempos difíceis deram uma contribuição essencial para o meu sucesso de agora. Hoje, passados mais de 35 anos, continuo a me maravilhar com as histórias de empresárias incríveis que conheci e com como elas também encontraram maneiras de avançar face à barreira invisível da discriminação de gênero. Muitas delas tinham lido e seguido os ensinamentos de Pensa e Enriqueça e criado grande sucesso em suas vidas, mas foram ainda mais longe. Todas elas assimilaram o sucesso sem se abalar e seguiram em frente para abrir novos caminhos para as mulheres que vinham atrás delas, expandindo suas vidas de sucesso para vidas de significado. Pensa e Enriqueça para Mulheres é uma celebração dessas mulheres, de cada mulher que teve êxito a despeito dos obstáculos com que se deparou. Mulheres que mudaram a história, criaram grandes sucessos nos negócios e proporcionaram grandes oportunidades para outras. Além disso, houve alguns incríveis desdobramentos econômicos que atraíram grande atenção para as mulheres de sucesso e com isso revelaram que embora as regras possam ser as mesmas, as mulheres abordam tais regras de modo diferente e as aplicam de modo diferente dos homens. Embora ainda haja muito progresso a ser feito, houve uma revolução silenciosa à medida que as mulheres ganharam ímpeto em cada aspecto da vida. As seguintes estatísticas mostrando o poder crescente das mulheres eram as mais recentes disponíveis na época da redação deste livro. Na economia Essas estatísticas financeiras provam, sem sombra de dúvida, que as mulheres têm um tremendo poder e influência globais. Você pode imaginar o que aconteceria se as mulheres se unissem e usassem seu poder econômico para criar uma mudança positiva? 60% de toda a riqueza pessoal dos Estados Unidos estão em posse das mulheres. 85% de todas as compras de consumidores dos Estados Unidos são feitas por mulheres. Mulheres acima de 50 anos de idade têm um patrimônio líquido conjunto de R$ 19 trilhões. Dois terços da riqueza dos consumidores dos Estados Unidos vão pertencer às mulheres na próxima década. As mulheres dos Estados Unidos gastam R$ 7 trilhões em despesas domésticas e profissionais. Em termos globais, as mulheres são responsáveis por R$ 20 trilhões dos gastos e era esperado que esse número subisse para R$ 24 trilhões no final de 2014. Em termos globais, as mulheres estão habilitadas a herdar 70% dos R$ 41 trilhões em transferência de riqueza entre gerações projetados para os próximos 40 anos. Na educação, o Departamento de Educação dos Estados Unidos estimou que em 2013 as mulheres obtiveram Para resumir, em 2013, 140 mulheres obtiveram um diploma universitário em algum nível para cada 100 homens. No mundo corporativo, embora tenha havido um tremendo progresso nos níveis inferiores da gestão, ainda existe grande necessidade de que as mulheres avancem aos níveis superiores de liderança nas corporações, o que é uma evidência de que a barreira de discriminação de gênero ainda precisa ser rompida. Existem 23 mulheres, 4,6% no cargo de CEO das companhias Fortuny 50. As mulheres detêm 14,6% dos cargos executivos. De acordo com um relatório do Catalyst Instituto, Resultado final, desempenho corporativo e representação feminina nos conselhos, as companhias Fortuny com maior representação feminina nos conselhos de administração atingiram desempenho financeiro significativamente superior na média ao daquelas com menor presença feminina no conselho de administração. Além disso, o relatório destaca que os conselhos de administração com 3 ou mais mulheres mostram desempenho notadamente acima da média. Eles compartilharam 3 indicadores essenciais. Rentabilidade do capital, em média, companhias com percentuais maiores de mulheres no conselho de administração superaram aquelas com índices menores em 53%. Rentabilidade nas vendas, em média, companhias com percentuais maiores de mulheres no conselho de administração superaram aquelas com índices menores em 42%. Rentabilidade do capital investido, em média, companhias com percentuais maiores de mulheres no conselho de administração superaram aquelas com índices menores em 66%. As mulheres detêm 16,9% das cadeiras dos conselhos nos Estados Unidos, contra 40,9% na Noruega e 6% na Ásia. É importante observar que a Noruega aprovou uma lei em 2003 exigindo que as companhias nomeiem mulheres para 40% dos cargos nos conselhos. Um estudo da companhia do MSCIAC, um indicador projetado para medir o desempenho do mercado de ações em 24 países, verificou que companhias com conselhos mistos superaram aquelas com conselhos só de homens em 26% ao longo de 6 anos. Nos rendimentos. Embora as estatísticas, no geral, ainda sejam perturbadoras, quando você examina os detalhes, surge uma tendência positiva. As mulheres recebem, em média, 77 centavos para cada dólar ganho pelos homens. Em 1979, recebiam 59 centavos. Embora a estatística dos 77 centavos tenha permanecido constante nos últimos anos, um total de 16 estados reportou que suas mulheres estão recebendo 80 centavos ou mais para cada dólar ganho pelos homens. Quando se excluíram os trabalhadores autônomos e os que trabalham apenas uma parte do ano, vê-se que em 2012 as mulheres receberam 80,9% do que foi pago aos homens. E um estudo por faixa etária mostra a melhora significativa para as mulheres mais jovens, de acordo com o Departamento de Estatística do Trabalho. Paridade salarial por idade, faixa etária e percentual dos ganhos das mulheres em relação aos dos homens. Em termos globais, o vencimento médio dos homens em turno integral foi 17,6% maior que o das mulheres nos países em desenvolvimento. A maior disparidade salarial por gênero foi na Coreia e no Japão. Em termos globais, de acordo com o estudo da Deloitte, o poder aquisitivo das mulheres está crescendo mais rápido que o dos homens nos países em desenvolvimento. A renda das mulheres aumentou 8,1% contra 5,8% dos homens. Na propriedade de empresas, mais e mais mulheres estão abandonando o mundo corporativo em favor do empreendedorismo. E com isso, triblando totalmente o impacto da barreira invisível da discriminação de gênero. O relatório sobre a situação dos negócios de propriedade de mulheres de 2013 encomendado pela American Express Open revela. Entre 1997 e 2013, o número de firmas de propriedade de mulheres cresceu uma vez e meia acima da média nacional. O número de firmas de propriedade de mulheres e de propriedade igualmente dividida é de quase 13,6 milhões. E estas geram mais de 2,7 trilhões em receitas. Empregam quase 15,9 milhões de pessoas. Representam 46% das firmas dos Estados Unidos e contribuem com 13% do emprego total e 8% da receita das empresas. Na política, as mulheres estão entrando na política mais do que nunca. Entretanto, as estatísticas a seguir mostram que ainda existe um longo caminho a percorrer para se chegar à paridade com lideranças políticas do sexo masculino. Em termos globais, existem 32 mulheres líderes de países ou territórios autônomos. Nos Estados Unidos, as mulheres detêm 20% das cadeiras no Senado, 17,9% das cadeiras na Câmara dos Deputados, 23,4% dos cargos eletivos estaduais. À medida que as mulheres percebem seu poder econômico e começam a alavancá-lo, essas estatísticas continuam a melhorar. Ao abordar essa mudança global no Fórum Econômico Mundial, a diretora executiva do Fundo Monetário Internacional, Cristiane Lagarde, falou sobre o poder do que denominou crescimento inclusivo. Enquanto olho para essas estatísticas e aplaudo o progresso que as mulheres fizeram e estão fazendo, percebo que muitas outras mulheres ainda reagem a isso com raiva. Ainda existe progresso a ser feito? Claro que sim. Com certeza, o fato de que a barreira invisível da discriminação de gênero ainda refreia o número de mulheres em cargos executivos principais e nas salas de reuniões das diretorias de empresas, bem como o fato de que ainda existe uma formidável disparidade salarial entre homens e mulheres, continuam a desafiar as mulheres que lutam para se sobressair no mundo corporativo. Porém, em vez de enfocar os resultados negativos, vamos reconhecer os efeitos positivos das mulheres líderes em negócios, tanto como lideranças corporativas quanto empresárias, na política e na educação atuais. E vamos celebrar essas mulheres. Celebrá-las pela coragem, pelo sucesso e liderança. E vamos então nos reunir como mulheres para proporcionar orientação às mais jovens e dizer que elas podem ser qualquer coisa. Ou quem quiserem ser. Contanto que trabalhem duro e foquem em suas metas. As mulheres devem ajudar as outras mulheres a ter êxito. Cheryl Sandberg, diretora de operações do Facebook, deflagrou uma intensa campanha de mídia quando conclamou as mulheres a ir à luta e batalhar agressivamente por suas carreiras. Em seu livro Lian Lin, Human Work and the Will to Lead lançado em 2013, ela encoraja as mulheres a adotarem características tradicionalmente masculinas, como trabalhar em longas jornadas, reivindicar o crédito pelo desempenho e falar sem rodeios. Muitos de seus críticos reagiram dizendo que ela é uma elitista, sem contato com as trabalhadoras de classe média, que não podem pagar babás caras, enquanto outros a criticaram por enfocar questões internas que as mulheres enfrentam. Em vez dos temas externos da igualdade salarial, é de oportunidade e de condenar as atuais diretorias executivas e conselhos de administração dominados por homens, por não convidarem mais mulheres para participar. Ambas as posições têm argumentos válidos. Em vez de criticarem uma a outra, está na hora de unirem forças em benefícios de todas as mulheres. Alguns comentários de Cheryl sobre as mulheres, suas lutas e como vencê-las soaram muito verdadeiros para mim e gostaria de compartilhá-los. Durante toda a minha vida, me falaram sem parar sobre as desigualdades no trabalho e como seria difícil ter uma carreira e uma família. Raramente ouvi alguma coisa sobre as formas pelas quais eu mesma poderia me dessabotar. Não puxe o freio, acelere, mantenha o pé no acelerador. Quanto mais gente, mulheres, entrar na corrida, mais recordes serão quebrados. Mais liderança feminina levará ao tratamento mais justo de todas as mulheres. Ao ler o livro, vi Cheryl compartilhando sua trilha de sucesso como mulher e as decisões que ela tomou ao longo do caminho, na esperança de proporcionar inspiração a outras mulheres. Uma de suas mensagens mais fortes é que as mulheres são ensinadas que precisam limitar sua gana pelo poder, o que, por sua vez, limita suas ambições e, como resultado, frequente, sabota suas carreiras. Acredito que muitas mulheres, se não a maioria, enfrentam questões de autoconfiança. Embora uma só mulher talvez não tenha condições de mudar a lei referente à igualdade de salários e oportunidades, cada mulher pode mudar seu diálogo interno a respeito de sua capacidade de ser bem-sucedida. Pense em riqueza para mulheres e enfoca como as mulheres de hoje podem soltar as correntes do velho pensamento e de velhos paradigmas e, confiantes, criar uma vida de sucesso em importância. Eu gostaria de ressaltar que aquilo que ajudou mulheres de sucesso a ter êxito no passado talvez não seja o conselho certo para mulheres em busca de sucesso no futuro. Embora eu concorde que as mulheres precisam encarar suas próprias lutas interiores, muitas vezes a respeito do equilíbrio trabalho-vida. Acredito que em vez de dizer as mulheres para serem mais parecidas com os homens, devemos realçar os benefícios verificados na liderança feminina que podem ser mais adequados ao ambiente empresarial de hoje. Assim como aumentaram o número e a influência das mulheres na força de trabalho ao longo da última década, o mundo dos negócios como um todo também mudou. Avançamos da era industrial para a era da informação e houve uma mudança espiritual na forma de fazer negócios. Na era industrial, a competição era soberana. O ambiente competitivo criou a filosofia do ganhar-perder ou do cada um por si nas tratativas de negócios. Hoje vejo um ambiente de negócios muito diferente, construído com base na colaboração, nas parcerias, alianças estratégicas e joy ventures que nutre a filosofia do ganhar-ganhar e no qual as partes buscam encontrar maneiras de alavancar as forças umas das outras em benefício do consumidor final. Esse ambiente de colaboração cooperativo é onde as mulheres florescem e vão florescer. Dada a mudança na influência global das mulheres e a mudança na forma de se fazer negócios, acredito que estejamos no verdadeiro ponto crítico para as mulheres. Há anos as mulheres me dizem que querem um manual relevante para elas, escrito por mulheres que criaram sucesso em suas vidas. Estudei mulheres de sucesso do passado, entrevistei mulheres de sucesso de hoje e analisei, pense em riqueza e seus 13 princípios para o sucesso das mulheres por meio dos olhos e da experiência dessas mulheres bem-sucedidas. Tenho que admitir que resisti por muitos anos a escrever um livro para mulheres, mas agora decididamente é a hora certa para pense em riqueza para mulheres. O livro aborda as questões que as mulheres encaram hoje com conselhos realistas sobre como superar obstáculos e agarrar oportunidades, desde assunto de família até promoção no emprego e no negócio próprio. Há anos as mulheres são ensinadas que devem ter condições de ter tudo, devem ter condições de escolher trabalhar em meio turno ou turno integral, ou trabalhar de casa ao mesmo tempo em que casam, têm filhos e cuidam do lar. Mas não havia regras ou manuais sobre como ter tudo e manter a sanidade no processo. Pense em riqueza para mulheres, desmascara a sensação de culpa com que as mulheres lutam por causa do equilíbrio, trabalho, vida. Pessoalmente acredito que a palavra equilíbrio foi criada por um grupo de psicólogos velhos que viram a ascensão das mulheres no ambiente de trabalho e quiseram se assegurar de que teriam um fluxo constante de pacientes femininas. Mulheres atormentadas pela culpa e frustração devido à incapacidade de atingir a definição do equilíbrio dos psicólogos. De fato, não consigo me lembrar de uma ocasião em que um homem tenha se queixado para mim sobre o equilíbrio trabalho-vida. E você consegue? Minha esperança é de que, há, lá, pelo final deste livro, você encontre sua voz e perceba que tem um tremendo poder e uma tremenda oportunidade para criar a vida que escolher. A palavra mais poderosa é escolha. Você pode substituir a culpa por se sentir desequilibrada pelo poder de fazer escolhas diferentes. Pode substituir a meta de buscar o equilíbrio, trabalho, vida pela meta de buscar uma grande vida preenchida com amor, família, satisfação, sucesso e importância. Dito isto, este não é, de forma alguma, um livro para malhar os homens. Embora Napoleon Hill seja o único homem citado no corpo do livro, ele não é o único homem que influenciou minha vida para melhor. Todavia, eu quis focar exclusivamente nas mulheres como fontes para o livro e constatei que a tarefa de encontrar citações de mulheres para os temas tratados em cada capítulo foi inesperadamente enorme. Prova positiva de que precisamos dessa informação e precisamos apoiar umas às outras como mulheres de sucesso e importância. No pós-fácil, porém, convidei alguns dos homens que considero defensores das mulheres para compartilhar seus pensamentos sobre a importância das mensagens encontradas em Pense em Riqueza para Mulheres. O livro original de Hill, Pense em Riqueza, foi escrito com base em suas entrevistas com mais de 500 dos homens mais bem-sucedidos de seu tempo, bem como milhares de pessoas que se consideravam fracassadas. Em Pense em Riqueza para Mulheres, convidei muitas mulheres para compartilhar sua expertise junto com a minha, no desejo de criar uma compilação semelhante de sucesso para as mulheres. Então, assim como Pense em Riqueza é uma compilação de sabedoria do sucesso proveniente de muitos homens bem-sucedidos, Pense em Riqueza para Mulheres oferece uma compilação de sabedoria proveniente de muitas mulheres bem-sucedidas. O livro segue o mesmo esquema de capítulos do Pense em Riqueza original. Cada capítulo começa com uma revisão contemporânea dos ensinamentos de Napoleão Hill. A revisão contemporânea é seguida de histórias pessoais de mulheres consideradas líderes que empregaram as lições daquele capítulo para alcançar o sucesso em suas vidas. Então, compartilho como empreguei as lições de Napoleão Hill em minha própria vida e as maravilhosas descobertas que fiz ao longo do caminho. Em cada capítulo incluo a mente superior da Irmandade. Napoleão Hill, inclusive, o poder da mente superior como um passo essencial e necessário para se chegar ao sucesso. Assim, a mente superior da Irmandade de cada capítulo compartilha um conjunto de citações de mulheres incríveis que realçam ainda mais a importância das mensagens e lições daquele capítulo. Pense em cada mulher deste livro como estando disponível para ser uma mente superior pessoal. Para encerrar cada capítulo acrescentei uma sessão de Pergunta a Si Mesma. Afim de alcançar o sucesso devemos partir para a ação. Essa sessão toma as mensagens e lições do capítulo e solicita que você as aplique em sua vida. Use um diário pessoal para ajudar a registrar seus pensamentos. À medida que lê como cada um dos passos originais de Hill para o sucesso é apresentado pelos olhos de mulheres bem-sucedidas. Pense em Riqueza para Mulheres. Foi realmente escrito para você. Você pode baixar PDFs para ajudá-la com o Pergunte a Si Mesma e recursos adicionais. Essa sessão vai ajudá-la a identificar rapidamente as áreas que você pode deflagrar e nas quais pode acelerar e nas quais pode acelerar seu caminho para criar a vida que você deseja alcançar. Que você seja abençoada com o sucesso. Sharon Lester Fim da apresentação. Deixe seu like, envie para algum amigo e se você gosta de assuntos de autoconhecimento e meditação, siga o canal. Gratidão por ter chegado até aqui e os demais capítulos se encontram na playlist do canal. Até o próximo vídeo. E se você deseja cuidar da sua saúde mental me siga no Instagram daianemoura.terapeuta Lá tem muitos conteúdos para você cuidar da sua saúde mental e se autoconhecer. Gratidão. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.